Eu renuncio ao diabo, renuncio ao diabo, a toda a sua obra e ser, e me entrego a ti, Oh Deus, Padre, Hijo e Espírito Santo, en la fé, de obediencia, con o sério propósito de um desejo fiel até meu fim, e ser te fiel até meu fim, amém. 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 Amém.